Deixa eu só ouvir mais um áudio aqui Que tem um rapaz perguntando do LiberaCred E ainda botou a cara do demônio aqui Boa noite Chico Boa Então no início do ano Eu não tive muita paciência Não tive muita calma E assinei o pacto com capiroto Do LiberaCred Eu fiz o plano do LiberaCred Da FZ25 A pior bosta que eu fiz Devido aos valores altos Mas hoje eu reconheço E vida que segue O que aconteceu É que eu assinei esse plano em janeiro Quando chegou em maio Um amigo meu me fez uma proposta Facilitou a compra de uma moto A moto dele Que ele precisou vender Uma Titan 160 no caso Eu peguei e fiz um negócio com ele E agora estou pensando Chico Se vale a pena cancelar o LiberaCred E perder mais de 50% Devido a multa altíssima Do cancelamento Ou se vale a pena terminar o plano Dos 12 meses Que é o LiberaCred De 12 meses E vender minha moto atual Para tentar quitar FZ25 Estou com essa dúvida Chico Desde já agradeço Parabéns pessoal Na conquista Fiquei muito feliz Feliz por você E sucesso Obrigado Lucas Que é daqui de Salvador Um beijo Um cheiro Eu gostei Pelo menos você está com a cabecinha no lugar Quer dizer Você perdeu a cabeça No dia que você assinou o pacto com o demônio Engraçado que o próprio Lucas Ele botou assim Uma dúvida sobre o LiberaCred E ele botou a cara do satangôs É ótimo né Lucas Vamos lá Você já botou a gotinha de sangue Lá no seu contrato Vai até o fim Vai até os 12 meses Você já fez a sua operação E comprou essa bosta Que você comprou Botou de plástico E aí vai até o fim Paga e se libera a créd Cumpre o pacto com o demônio E depois você vende Essa moto que você tem E compra essa outra Que você está Faz essa jogada aí mesmo Agora você vai ter que ralar Paga ou libera crédito Paga Trabalha Rala Eu já vi que você é focado Bora fi Paga Terminou Vende essa bosta aí Que você comprou E compra a outra lá Zero Faz isso Foco E não faça mais pacto com o demônio Galera Um beijo para vocês Novamente Muito obrigado aí Pelo carinho imenso de vocês Me desculpe também As pessoas que me mandaram Pix aqui Que eu acabei esquecendo Fiquei realmente empolgado Hoje foi uma live Muito de agradecimento A vocês todos Confesso que eu me surpreendi Com tanto carinho Que eu recebi Sabe Eu O Felipe me dizendo aqui Uma banda boa que eu tenho escutado É o Black Metal Polonês Chamada Piolum Rapaz Vou anotar aqui Vou anotar Vou botar aqui Vou ouvir essa zorra Vou mandar para Alan Quinn E o Alan vai fazer alguma música Baseada em Black Metal Pesadaço Entendeu? E... Muito obrigado a todos vocês Beijo Beijo Felipe Maximiliano Muito obrigado Tá gente Pelo carinho de vocês Eu não esperava isso Eu não espero nada da internet Eu só espero o pior Um beijo Marcelo Dani Eu só espero o pior da internet Então por isso que eu sou tão Se arredio Dentro do possível Porque a internet Ela é voraz com quem Se submete E eu não me submeto à internet Ao júri de internet Às coisas da internet Não é fácil você trabalhar com a internet Sem você ser almoçado E eu Gente, eu vivo em paz Eu tenho uma vida simples Eu não tenho luxo Eu vivo aqui com minha esposa Meus filhos Tenho vida Uma vida confortável Eu trabalho muito Para dar conforto Para os meus filhos Meus filhos Tenham conforto Que Eu Em algum momento Da minha vida Eu não tive Eu tive até certo ponto Depois eu não tive mais Mas os meus filhos Os meus filhos Têm paz e conforto Que eu Não tive Tanto por minha causa Quanto por causa Das mães deles E Eu vivo uma vida simples Em paz O que eu penso é o seguinte O trabalho Ele tem que me dar paz Se o trabalho Não me dá paz Não vale a pena Estar trabalhando E aqui Eu encontrei a minha paz Eu consigo dormir Trabalhar a hora que eu quero Dormir a hora que eu quero Ninguém enche o meu saco Eu venho pra cá Todos os dias Porque eu gosto De estar aqui Eu gosto Sem obrigação Sem Sabe Às vezes Quando eu não tô bem Eu não faço live Tem dias que eu tô assim Eu não tô bem Eu vou ficar muito agressivo Mais ainda E eu não faço live E eu não tô bem Às vezes Mas eu venho Eu venho Trabalho aqui Às vezes eu tô meio puto Com alguma coisa Mas eu venho e faço E sou agressivo normal Gente, eu não sou agressivo Dentro de casa assim não Nem com os meus filhos Mas enfim Eu sou assim mesmo Mas eu quero deixar aqui Um agradecimento a vocês Eu tenho uma comunidade Muito Pequena Comparado ao que eu poderia ter Eu sei Eu tenho plena ciência Do que eu poderia ter De tamanho de canal Porque se eu fizesse Um trabalho de Viés de confirmação Falar bem de marcas Falar bem das marcas Que eu Geralmente eu dou pancada As binárias, né Eu teria um canal De 500 mil inscritos Fácil Era só fazer um trabalho De elogiar a freia tambor Falar bem de marca tal Falar bem de moto tal Baixar a cabeça Indicar consórcio pra vocês Orientar vocês A irem pra uma cilada Fazer jogo do tigrinho Falar do foguetinho Eu já tava com minha vida ganha Tava com casa paga Casa do baralho E um monte de coisa aqui Que eu podia estar dando sodas Pra vocês E aqui falam Pô galera Não esquece não Não bota o dinheiro Da comida não Viu galera Aqui é só pra diversão Se você é maior de idade Tá tudo certo Não bota o dinheiro Da comida Não bota o dinheiro Da pensão das crianças E aí tá tudo certo Dois anos atrás Eu recebi um monte De convite de bet Pra poder indicar pra vocês Eu recebi um monte De convite de banco Pra poder fazer Anúncio de consórcio Porque hoje Quando essas empresas Elas vêm Canal de moto E consórcio Eles vêm pra mim Porque essas empresas Quando elas procuram As agências Consórcio Bate no canal O primeiro canal Que aparece de consórcio É o meu Quando vinculo a moto Por quê? Porque eu falo mal De consórcio Então eles vinham Me procurar Quando eu mandei De todos pro inferno Eles pararam De encher meu saco Mas dois bancos gigantes Já me procuraram E um consórcio Um dos maiores do Brasil Já me procuraram Oferecendo uma grana E um dos maiores do Brasil Ignorei avisos O red flag Mas na hora Fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta Sorteio da lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa Do consórcio Em reabilitação Me desculpe Desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora A próxima prestação Essa é a balada Do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos Pedidos Mas não aguentei A tentação Estou há quase dois anos Nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei Um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora Fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Vou pagar agora Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada Do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos Pedidos Mas não aguentei Mas não aguentei Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos Nisso Peço sua atenção Quero te dizer Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei Um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora Fez sentido Me dá um abraço E me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Melhor ouvir de novo